Oi pessoal, mais uma vez aqui para gravar um vídeo de comprinhas para vocês. Essa é a décima oitava parte. Sétima. Sétima? Sétima. A décima sétima parte. Então quem gosta de vídeo, vem comigo. No vlog que eu mostrei para vocês, que tem aqui no canal, quem quiser dar uma olhadinha só, acessar o canal e dar uma olhada, nós fomos astral presentes aqui, quem é de Maceió Alagoas vai saber que tem aqui no centro da nossa cidade. E eu estava muito, muito, muito atrás de uma garrafinha para leite e não estava encontrando em loja nenhuma, nem na Americana, nem na Biscuit, essas lojas mais famosas assim. Então eu fui lá e encontrei essa, que eu achei muito fofinha ela, muito mesmo, com essas vaquinhas em volta dela. Certo? Ela dá um litro de leite certinho. Aqui na tampa ela tem tipo um rostinho, o formato de um rostinho. Deu para focar? Ela custou R$14,99, R$15,00. Eu sei que eu poderia ter encontrado mais barato, mas aqui na nossa cidade estava muito difícil de encontrar, por isso que eu comprei logo, para depois não me arrepender. Também na mesma loja, eu comprei esse joguinho aqui, eu vou mostrar a vocês, como ele é direitinho, vou tirar um para mostrar. Certo? Vem quatro peças. Infelizmente não tinha nem rosto, nem preto, nem cinza, são as coisas que eu quero. Não tinha. Esses vidros, pessoal, em sites, em lojas mais famosas também, eles saem bem caros, um conjunto de quatro, só porque a tampa é de inox, só por isso mesmo. Um vidrinho desse aqui sai por R$7,00, nessas lojas. É assim. Certo? Ele serve para colocar algodão, só que eu não vou colocar algodão, eu vou colocar tempero aqui. Tempero, colorau, caldo quinoa, alho, não sei, qualquer coisa referente a tempero, que eu vou colocar aqui, chá também, pode ser. Ele fica assim, deixa eu mostrar para vocês. Tanto ele fica assim, quanto ele também pode ficar deitadinho, tipo um baleiro, tipo um bombonheiro daquelas de antigamente, assim. Certo? Esse kit com quatro foi R$10,00, não foi? Custou R$10,00. Só que aqui na nossa cidade tem uma lojinha de R$2,50, e eu vi que lá chegou deles, então eu só quero mais dois. Então eu vou comprar lá, que vai sair elas por elas, mas se eu comprar quatro, vai sair por R$10,00 do mesmo jeito. Só que eu não quero quatro, só quero dois. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Lá também nós compramos essa petisqueira, que eu estava querendo uma de porcelana, há um tempo atrás no shopping, eu vi uma de porcelana no shopping, por R$20,00, me arrependi amargamente de não ter comprado, porque não encontrei mais, e as que eu encontro são tudo caras. ela custou R$5,20,00. Deu pra focar? Sim. É dessa marca aqui. Bem simples, pessoal, pra quando chegar uma visita, você colocar um pãozinho aqui no meio, e colocar outras coisas aqui, patê, amendoim, o que você quiser. Ela tem quatro compartimentos, e o meio é pra você colocar o pão, ou alguma bolachinha, ou salgadinha, pra pessoa beliscar. Certo? Na loja de R$2,50, mas o meu esposo, antes de ontem, e eu encontrei essa faca pra pão. Por R$2,50. É bem simples do carro preto. Eu acho um preto bem legal. Não sei se corta bem, mas independente, por R$2,50, tá ótimo, né? Acho que não tem marca. Deixa eu ver aqui. É dessa marca aqui. Benzinho, que é de inox. Deu pra focar na faca? E eu tava querendo muito alguma coisa pra enfeitar a nossa cozinha, que a gente não tem nada de decoração. A gente vai começar a comprar agora, no começo do ano, as coisas de decoração na nossa casa, porque a gente tá investindo mais nas coisas de necessidade, que são as coisas básicas de uma casa. Só que nessa loja de R$2,50, eu vi esse galo. Eu perguntei ao meu esposo, porque ele tá parecendo uma galinha, mas a crista é grande, isso aqui é muito grande, então parece um galo. Ele é assim, eu achei ele muito bonito pra colocar em cima na geladeira. Certo? Ele é bem lindo. Eu gostei bastante. Por R$2,50, eu achei bem bonito, porque até o acabamento tá bem legalzinho. Certo? Gostei dele. Uma loja que antigamente era a loja de R$1,00 aqui na nossa cidade, só que ela agora tem preços variados. Eu comprei essa escova pra vaso. Verdinha, porque como eu já disse a vocês, tudo no nosso banheiro vai ser verdinho. Eu comprei, ela custou R$3,00. E é dessa marca aqui, Multi Mix. eu achei ela bem bonitinha, eu dei uma à minha sogra e aqui é bem boa, gente, pelo preço R$3,00. Tem outras por aí que são bem caras e ela dá esse potinho pra você guardar, pra ficar bem guardada, higiene, pra não causar moscas, essas coisas assim. Essa é a mesma loja. Tá empoeirada, gente, porque o nosso quarto não tem mais, eu não boto nada, é que pega muita poeira, mesmo embalada. Eu não sei como consegue entrar poeira. Eu queria muito uma lixeira dessa de pedal. As que eu tava encontrando que eram muito caras e eu encontrei essa na parte infantil dessa loja que dá necessidade. Ela é assim, simples. não me importou de ser rosa, eu ainda vou ter que comprar outra porque eu quero colocar uma no banheiro. Eu comprei uma normal, dessas, mais tradicional, que não tem tampa nem nada, vazadinha, só que eu não quero, não sei se vou dar minha mãe, se vou dar minha sogra. Quero comprar outra dessa pra colocar no banheiro e essa eu quero deixar pra cozinha. Então, ela é dessa marca aqui, Plasmonte. Plasmonte e não sei quantos litros. Mas pelo tamanho eu acho que ela seja 3. Porque ela é bem pequena. Mas ela ainda é rosinha. E o valor? O valor dela foi 10,50 ou 10,90? 10,90. Foi 10,90. Eu gostei bastante, ela parece ser bem reforçadinha, gente. Não parece ser fuleira, não. Nessa mesma loja eu queria muito um cesto de roupa grande que fosse preto. E eu encontrei esse e eu achei muito bonito ele, o formato dele. Ele é assim. Certo? Eu gostei bastante. É dessa marca aqui. Deixa eu ver. Cadê? Eu achei. Dessa marca Rishioto ou Rishioto não sei como é que chama. Certo. Eu achei ele bem bonito. Ui! Ele abre assim aqui, ó. Fecha. Certo. Ele cabe até 60 litros. Tem aí na etiqueta? Não sei se vai dar pra focar pra vocês. Cabe 60 litros. Cabe bastante roupa, pessoal. No dia que tiver lençol, edredom, roupa de normal, roupa de cama, essas coisas assim. Eu, hoje, fui com a minha mãe. Nós fomos nessa loja aqui. Na nossa cidade. Na Carajás. Ela é uma loja que vende coisas de material de construção, mas agora também está investindo em utilidades pra o lar. Então, uma panela de pressão em média tá custando 40, 50 reais a mais barata dependendo da marca. Se for a marca mais cara, ela vai... Uma marca mais tradicional, no caso, ela vai aumentando e tem até ali 200 reais e varia muito. Então, eu queria uma panela de pressão que fosse pequena e barata. Então, tá na promoção lá até o final desse... No caso, até amanhã. Se for daqui de Marcelo Alagoas. Tá até amanhã promoção por 19,90. Então, uma panela de pressão de 4,5 litros por 19,90. É um preço muito bom. Ela tá lá na promoção até o dia 31, que no caso eu acho que é a promoção do final de ano por 19,90. Então, uma panela de pressão por 19,90. Ela é normal como qualquer outra. Eu já testei. Eu comprei uma pra mim e a minha sogra comprou uma pra ela. Ela é de 4,5 litros. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é de 4,5 litros. Dessa marca aqui. Pega super bem. Pega a pressão bem rápido. Se tiver na cidade de vocês, é bem boa ela. Aqui dentro vem normal, né? Aí. Aqui vem... Vem o pino da pressão e vem o cabo, né? O outro cabinho daqui. Você encaixa aqui pra poder pegar, né? Pra ficar o daqui e o daqui. Normal. Eu gostei bastante. Me impressionei com a pressão dela. Ela pega bem rápido. Então, valeu super a pena o preço. Eu venho da minha sogra. Agora, de final de ano, ela me deu uma lembrancinha que eu gostei muito. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Eu queria muito um potinho pra colocar bolacha, essas coisas, biscoito. como queira chamar. Ela me deu esse aqui. Ela até disse que pena que não tem outra cor, só tinha verde. Então, ela me deu esse. Com esses desenhos de beja-flor embaixo. Certo? Mas eu achei bem delicado, bem fofinho. Assim. Não vou saber o valor porque foi presente. Não tem marca, não tem nada. Ela comprou no supermercado perto da nossa casa. e eu gostei muito disso a ela. Ela me deu essa fronha que pode servir todo de fronha como capa de almofada também. A minha costureira, se eu quiser eu mando ela diminuir pra fazer um formato de capa de almofada. Eu achei bem bonita, bem delicada, cheia de florezinhas assim e tal. Gostei bastante. Ela me deu dois paninhos desse que é pra cobrir copo mas você pode fazer outra utilidade colocar no seu armário se quiser com esses bicos aqui bem bonito. Eu achei bem bonito. Eu também gosto de marrom eu acho bonito o marrom e o contraste do marrom com esse cinza e preto eu achei bonito. Foram esses dois. E ela me deu também esse trilho de mesa deixa eu mostrar o tamanho com o mesmo desenho é igual certo. Eu gostei bastante será que eu gostei muito? Então pessoal por hoje foi só quem quiser deixar sugestões de vídeos no comentário abaixo pode deixar que eu sempre estou lendo respondendo vocês então quem gostou curte comenta compartilha se inscreve no canal e até a próxima Bye!